Galera, do vídeo de hoje vamos falar sobre a nossa querida 4ª temporada de Stranger Things 4ª temporada de Stranger Things nesses dias galera, tá saindo tanta coisa sobre a série Eu não tô nem brincando cara, tá saindo muita coisa E uma coisa que saiu que vai agradar provavelmente você É sobre a data oficial da bendita 4ª temporada de Stranger Things Sim galera, uma notícia que saiu da própria Netflix, da Vyred, do produtor executivo, diretor de Stranger Things Falou sobre a data oficial, exatamente Essa notícia realmente saiu e vamos trazer aqui pro canal falando exatamente sobre isso Então vamos parar de enrolação galera aí, vamos falar aqui pra vocês Bom galera, como todos de vocês já sabem né Antes de eu começar a falar sobre esse negócio da data oficial Eu só tenho que relembrar algumas coisas aqui pra vocês que se englobam a Stranger Things As gravações estão acontecendo nesse exato momento, exatamente galera E pelo que a gente sabe, a gente sabe que o David Harbert falou sobre a data, não a data oficial Mas ele falou sobre as finalizações das gravações, exatamente O David Harbert falou isso Ele disse que a dedução dele para as gravações acabarem é em agosto E pelo que as coisas andam né, fazendo, mostrando pra gente Sim, a dedução dele está realmente se concretizando Porque ultimamente as gravações estão andando pro final e você consegue ver exatamente isso Com muitas fotos saindo, com as fotos mostrando certas coisas que você fica Caraca, esse aí parece o final Então não sei, já tem muita coisa evidenciando que sim, as gravações vão acabar em agosto, exatamente Quando eles terminarem de gravar lá onde eles estão gravando, aí vai acabar, aí vai finalizar E quando as gravações finalizarem, aí na minha opinião eles vão revelar data oficial Como eu já tinha falado há muito tempo aqui no canal Eu falei exatamente sobre isso Aí vem essa notícia né, do produtor executivo, do diretor, o Shao Levi, acho que é assim que fala o nome dele Ele chegou e falou sobre a data oficial, exatamente, a gente vai ler, vai falar o que ele disse aqui Mas antes de eu te mostrar, só peço pra você ó, se inscrever aqui no canal Ativar o sininho, exatamente, se inscreve, ativa o sininho Pra você não perder as próximas notícias como essa Se você inscrever e ativar o sininho, o YouTube vai te notificar Vai te enviar o meu próximo vídeo, beleza? Então tem que se inscrever aqui no canal Também eu peço pra você não sair agora e deixar o like no vídeo, beleza? Deixa o like no vídeo, cara Deixa o like porque vai ajudar demais E além do mais, isso contribui pro YouTube também te enviar meus próximos vídeos Mas enfim né, vamos ler aqui o que ele falou né Então bora lá Eu acredito que eu não preciso ler tanto assim porque Como é uma entrevista né, pro produtor executivo, o Shao Levi Acaba sendo aquela coisa monótoma né Aquela coisa que eles sempre falam em todas as entrevistas Ah, a quarta temporada é uma das mais grandiosas A quarta temporada é uma das mais assustadoras A quarta temporada está sendo realmente muito ambiciosa Muito bem explorada os personagens Eles acabam rolando sempre falando isso E não querendo entregar muito sobre a temporada Mas teve uma coisa sim que ele falou Que literalmente foi o nome da notícia só porque ele falou isso Foi que perguntaram pra ele sobre a data oficial E quando iria, tá ligado? Iria ser anunciada E gente, vocês podem ficar tranquilo aí Realmente que o Shao Levi é realmente um criador e diretor e também produtor executivo Opa galera, eu falei errado aqui Ele não é o criador da série Ele é só o diretor e produtor executivo Mas isso já faz uma carga muito grande pro que ele falou, entendeu? Então a gente pode botar sim a moral no que ele tá falando, beleza? Eu só errei aqui no lance dele ser o criador Não, ele não é o criador, beleza? O criador eles são os irmãos do Ofres Eu disse errado, desculpa Mas a gente pode botar a fé do que ele realmente tá falando aqui, galera Vamos botar a fé do que ele tá falando Aí você já pode até estar falando, né? Ganada, fala aí Por favor Porque você só tá enrolando a gente Então beleza Eu vou falar aqui pra você o que ele disse Então vamos lá Vem aqui comigo que eu vou dizer exatamente o que ele falou Ele falou o seguinte, galera Ele disse que a data oficial de Stranger Things 4 Será anunciada em breve Exatamente Só que ele acabou afirmando mais ainda Dizendo um pouco mais Só uma coisinha, galera Ele acabou dizendo bem assim Muito em breve mesmo É pra glorificar de pé Então galera O que ele falou aqui E eu vou atuar aqui Dizendo mais ou menos como ele disse A data oficial será anunciada muito em breve Mas tipo Muito em breve mesmo Foi exatamente isso que ele disse, galera Exatamente dessa forma Então galera A gente pode ter Ficar tranquilo aí na cadeirinha E será na data oficial Ser anunciada pra gente, cara Então, ou seja A data oficial vai ser sim Anunciada em breve E pelo que a gente falou aqui no vídeo de hoje Tá tudo se concretizando Com as gravações finalizando Em agosto e coisa e tal E depois quando as gravações terminarem Aí eles vão oficializar, né? A data oficial Eles vão falar pra gente a data de lançamento Ou talvez eles nem precisem falar A data de lançamento Quando as gravações acabarem Eles podem realmente falar Enquanto as gravações ainda Estarem acontecendo Então, ou seja A gente pode ter essas deduções Assim de quando ele vai falar E cara Você pode ficar tranquilo Não sei se você ainda Tá botando um feliz Mas pode sim ficar tranquilo Que o cara é de botar moral nele Porque o cara é o produto executivo E o cara é o diretor Então, ou seja Gente, pode botar a fé Do que ele tava falando Não precisa ter medo de nada E além do mais Saiu na Vired, né? Que é um portal assim De notícias assim Que todo mundo vai pra lá Ver as notícias Então, ou seja Esse portal é realmente também confiável Além dele tem muitos rumores E boatos E entrevistas Que é no caso aqui Sempre os rumores E os boatos deles Sempre são verdades Tipo, sempre Eu acho que eu já trouxe alguns Aqui no canal E as maiorias Eles acertam Maiorias? Essa palavra existe? Maiorias? Não sei Mas eu acho que você me entendeu Então, ou seja Pode ficar tranquilo Porque a Vired é muito foda Nesse quesito E antes da gente Prolongar as coisas mais aqui Peço pra você que tá vendo esse vídeo Me seguir aqui no meu Instagram Beleza? Que eu tirei essa notícia Por lá Você sabia disso? Olha o meu Instagram, hein, galera Passando na tela Pra você agora AndréGusta03 Olha só o meu Instagram, gente E também olha essas notícias Que eu tudo reposto lá no meu Instagram Eu sempre tô repostando Notícias de Strong Things Dos meus stories Então, passa lá no meu Instagram Que se chama AndréGusta03 E tá na descrição do vídeo Se você quiser Cair direto lá Beleza? Bom, vamos continuar aqui falando Sobre isso Sobre o que pode acontecer Com a data oficial E o que eles podem mostrar Mais pra gente daqui no futuro Bom, na minha opinião Eu acredito de verdade Que depois que eles anunciarem A data de lançamento Eu acho que vai ficar mais fácil Pra gente não precisar ficar Teuizando tanto Sobre a quarta temporada Pois só de a gente saber Quando ela vai lançar A gente já pode ficar calmo E só esperar E tanto que eu acabei de rimar Mas de qualquer forma Galera, isso que eu tô falando Realmente é sério Depois quando a data oficial For anunciada A gente só vai precisar Literalmente esperar A gente só vai teorizar Tipo, literalmente As coisas que estão saindo Mas não vamos precisar Teorizar sobre as gravações E coisa e tal A produção Ele veio de lá E coisa e tal A gente não vai precisar Mais ficar fazendo isso Só vai precisar esperar E só teorizar Literalmente coisas da série E sobre as fotos novas Que saírem das gravações E as entrevistas Que são previstas pro futuro Mas é isso, né? A data oficial ter saído Vai ser uma coisa muito forte Muito foda pra mim Porque... E além do mais Pra vocês também, né? Que todo dia Lá no meu Instagram E aqui no canal Falam Onde é que vai lançar Ou que dia vai lançar A data oficial E tal Muitas pessoas chegam em mim Falam isso Mas finalmente Vamos ter essas notícias Concredizadas E eu vou trazer aqui no canal Exatamente Sobre a data oficial E sobre tudo que sai sobre ela Beleza? Quando sair a data oficial Eu vou trazer aqui pro canal E falar aqui pra vocês E pra você não perder, né? Se inscreve no canal Ative o sininho E também Deixe o like no vídeo Porque assim o YouTube Vai te entregar Os meus próximos vídeos Muito obrigado Por você ter visto esse vídeo Até aqui Um forte abraço E valeu!